Gênesis capítulo 48 E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José Eis que teu pai está enfermo Então tomou consigo seus dois filhos Manassés e Efraim E alguém participou a Jacó e disse Eis que José teu filho vem a ti E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama E Jacó disse a José O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã E me abençoou e me disse Eis que te farei frutificar e multiplicar E tornar-te-ei uma multidão de povos E darei esta terra a tua descendência depois de ti Em possessão perpétua Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito Antes que eu viesse a ti no Egito São meus Efraim e Manassés serão meus Como Rubem e Simeão Mas a tua geração que gerarás depois deles Será tua Segundo o nome de seus irmãos Serão chamados na sua herança Vindo, pois, eu de Padã Morreu-me Raquel no caminho Na terra de Canaã Havendo ainda pequena distância para chegar a Ifrata E eu a sepultei ali no caminho de Ifrata que é Belém Israel viu os filhos de José e disse Quem são estes? E José disse a seu pai Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui E ele disse Peço-te Trazemos aqui para que os abençoe Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice Já não podiam ver E fê-los chegar a ele E beijou-os e abraçou-os Israel disse a José Eu não cuidar a ver o teu rosto E eis que Deus me fez ver também a tua descendência Então José os tirou dos joelhos de seu pai E inclinou-se à terra diante da sua face E tomou José a ambos A Efraim na sua mão direita A esquerda de Israel E Manassés na sua mão esquerda A direita de Israel E fê-los chegar a ele Mas Israel estendeu a sua mão direita E a pôs sobre a cabeça de Efraim Que era o menor E a sua esquerda Sobre a cabeça de Manassés Dirigindo as suas mãos Propositadamente Não obstante Manassés Ser o primogênito E abençoou a José E disse O Deus em cuja presença Andaram os meus pais Abraão e Isaac O Deus que me sustentou Desde que eu nasci até este dia O anjo que me livrou de todo o mal Abençoe estes rapazes E seja chamado neles o meu nome E o nome de meus pais Abraão e Isaac E multipliquem-se Como peixes em multidão No meio da terra Vendo pois José Que seu pai punha Sua mão direita Sobre a cabeça de Efraim Foi mal aos seus olhos E tomou a mão de seu pai Para transpor-de Sobre a cabeça de Efraim A cabeça de Manassés E José disse a seu pai Não assim meu pai Porque este é o primogênito Põe a tua mão direita Sobre a sua cabeça Mas seu pai recusou E disse Eu sei meu filho Eu sei Também ele será um povo E também ele será grande Contudo seu irmão menor Será maior que ele E a sua descendência Será uma multidão de nações Assim os abençoou Naquele dia dizendo Em ti abençoará Israel Dizendo Deus te faça Como a Efraim E como a Manassés E pôs a Efraim Diante de Manassés Depois disse Israel A José Eis que eu morro Mas Deus será convosco E vos fará tornar A terra de vossos pais E eu tenho dado a ti Um pedaço da terra Mais do que a teus irmãos Que tomei com a minha espada E com o meu arco Da mão dos amorreus Gênesis Capítulo 49 Depois chamou Jacó A seus filhos E disse Ajuntai-vos E anunciar-vos-ei O que vos há de acontecer Nos dias vindouros Ajuntai-vos E ouvi Filhos de Jacó E ouvi a Israel Vosso pai Rubem Tu és meu primogênito Minha força E o princípio De meu vigor O mais excelente Em alteza E o mais excelente Em poder Impetuoso Como a água Não serás O mais excelente Porquanto subiste Ao leito De teu pai Então o contaminaste Subiu A minha cama Simeão E Levi São irmãos As suas espadas São instrumentos De violência No seu secreto Conselho Não entre Minha alma Com a sua congregação Minha glória Não se ajunte Porque no seu furor Mataram homens E na sua teima Arrebataram bois Maldito seja O seu furor Pois era forte E a sua ira Pois era dura Eu os dividirei Em Jacó E os espalharei Em Israel Judá A ti te louvarão Os teus irmãos A tua mão Será sobre o pescoço De teus inimigos Os filhos De teu pai A ti se inclinarão Judá É um leãozinho Da presa Subiste Filho meu Encurva-se E deita-se Como um leão E como um leão velho Quem o despertará O cetro Não se arredará Dejudá Nem o legislador Dentre seus pés Até que venha-se ló E a ele Se congregarão Os povos Ele amarrará O seu jumentinho A vide E o filho Da sua jumenta A cepa Mais excelente Ele lavará Sua roupa no vinho E a sua capa Em sangue de uvas Os olhos serão Vermelhos de vinho E os dentes Brancos de leite Zebulon Habitará No porto Dos mares E será Como o porto Dos navios E o seu termo Será para Sidon E Sacar É jumento De fortes ossos Deitado Entre dois fardos E viu ele Que o descanso Era bom E que a terra Era deliciosa E abaixou Seu ombro Para acarretar E serviu Debaixo De tributo Dan Julgará O seu povo Como uma das tribos De Israel Dan Será serpente Junto ao caminho Uma víbora Junto à vereda Que morde Os calcanhares Do cavalo E faz cair O seu cavaleiro Por detrás A tua salvação Espero Ó Senhor Quanto a gade Uma tropa O acometerá Mas ele A acometerá Por fim De azer O seu pão Será gordo E ele Dará delícias Reais Naftali É uma gazela Solta Ele dá Palavras Formosas José É um ramo Frutífero Ramo frutífero Junto à fonte Seus ramos Correm Sobre o muro Os flecheiros Lhe deram Amargura E o flecharam E odiaram O seu arco Porém Susteve-se No forte E os braços De suas mãos Foram fortalecidos Pelas mãos Do valente De Jacó De onde Ao pastor E a pedra De Israel Pelo Deus De teu pai O qual Te ajudará E pelo Todo poderoso O qual Te abençoará Com bênçãos Dos altos céus Com bênçãos Do abismo Que está embaixo Com bênçãos Dos seios E da madre As bênçãos De teu pai Excederão As bênçãos De meus pais Até a extremidade Dos outeiros Eternos Elas estarão Sobre a cabeça De José E sobre o alto Da cabeça Do que foi Separado De seus irmãos Benjamim É lobo Que despedaça Pela manhã Comerá a presa E a tarde Repartirá O despojo Todas estas São as doze Tribos De Israel E isto É o que lhes Falou seu pai Quando os abençoou A cada um deles Abençoou Segundo a sua bênção Depois Ordenou-lhes E disse-lhes Eu me congrego Ao meu povo Sepultai-me Com meus pais Na cova Que está no campo De Efron O Eteu Na cova Que está no campo De Maquipela Que está em frente De Manre Na terra De Canaã A qual Abraão Comprou com aquele Campo de Efron O Eteu Por herança De sepultura Ali sepultaram Abraão E a Sara Sua mulher Ali sepultaram A Isaac E a Rebeca Sua mulher E ali Eu sepultei A Lia O campo E a cova Que está nele Foram comprados Aos filhos De Ete Acabando Pois Jacó De dar instruções A seus filhos Encolheu Os pés Na cama E expirou E foi Congregado Ao seu povo Gênesis Capítulo 50 Então José Se lançou Sobre o rosto De seu pai E chorou Sobre ele E o beijou E José Ordenou Aos seus servos Os médicos Que embalsamassem A seu pai E os médicos Embalsamaram A Israel E cumpriram-se-lhe Quarenta dias Porque assim Se cumprem Os dias Daqueles Que se embalsamam E os egípcios O choraram Setenta dias Passados Pois Os dias De seu choro Falou José A casa De Faraó Dizendo Se agora Tenho achado Graça Aos vossos olhos Rogo-vos Que faleis Aos ouvidos De Faraó Dizendo Meu pai Me fez jurar Dizendo Eis que eu morro Em meu sepulcro Que cavei para mim Na terra de Canaã Ali me sepultarás Agora Agora pois Te peço Que eu suba Para que sepulte A meu pai Então voltarei E Faraó Disse Sobe E sepulta A teu pai Como ele Te fez jurar E José Subiu Para sepultar A seu pai E subiram Com ele Todos Os servos De Faraó Os anciãos Da sua casa E todos Os anciãos Da terra Do Egito Como também Toda a casa De José E seus irmãos E a casa De seu pai Somente deixaram Na terra De Gózem Os seus meninos E as suas ovelhas E as suas vacas E subiram Também com ele Tanto carros Como gente A cavalo E o cortejo Foi grandíssimo Chegando eles Pois a Eira De Atade Que está Além do Jordão Fizeram Um grande Dolorido pranto E fez a seu pai Uma grande lamentação Por sete dias E vendo Os moradores Da terra Os cananeus O luto Na Eira De Atade Disseram É este O pranto Grande dos egípcios Por isso Chamou-se-lhe Abel-Misraim Que está Além do Jordão E fizeram-lhe Os seus filhos Assim como ele Lhes ordenara Pois os seus filhos O levaram A terra de Canaã E o sepultaram Na cova Do campo De Maquipela Que Abraão Tinha comprado Com o campo Por herança De sepultura De Efron O Eteu Em frente De Manre Depois de haver Sepultado Seu pai Voltou José Para o Egito Ele e seus irmãos E todos Os que com ele Subiram a sepultar Seu pai Vendo então Os irmãos De José Que seu pai Já estava morto Disseram Porventura Nos odiará José E certamente Nos retribuirá Todo o mal Que lhe fizemos Portanto Mandaram dizer A José Teu pai Ordenou Antes da sua morte Dizendo Assim direis A José Perdoa Perdoa Temais Ele e a casa De seu pai E viveu José Cento e dez E viu José Os filhos De Efraim Da terceira geração Também os filhos De Maquir Filho de Manassés Nasceram Sobre os joelhos De José E disse E disse José A seus irmãos Eu morro Mas Deus Certamente Vos visitará E vos fará subir Desta terra A terra Que jurou Abraão A Isaac E a Jacó E José Fez jurar Os filhos De Israel Dizendo Certamente Vos visitará Deus E fareis Transportar Os meus ossos Daqui E morreu José Da idade De cento e dez Anos E o embalsamaram E o puseram Num caixão No Egito E o embalsamaram 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 E o embalsamaram